Pessoal, vamos falar de jornalista esquerdista batendo com cara no muro por não perceber que tá numa bolha completa. Olha só essa história. Essa notícia foi sugerida por AKPZ, John27 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Ah, sim, eu tô com a camisa do CSI, gente. É o Movimento Combustível Sem Imposto. Dá uma olhada no site deles lá, é csibr.org. É muito bacana o movimento lá que fica lutando por combustível sem imposto. Uma coisa perfeita. Imposto é roubo. Tem que fazer isso mesmo, né? Mas olha só o caso aqui do Ricardo Kertzmann, que é um jornalista esquerdista, doente contra o Bolsonaro, a favor do PT e coisa e tal. E aí ele fala aqui, olha só a manchete do cara. Desesperado, Collor se rebaixa e acerta a aliança com o Bolsonaro em Alagoas. Esse cara tá vivendo no mundo da lua, né? Porque a gente teve a janela partidária há pouco tempo atrás e centenas de deputados e políticos de tudo quanto é partido foram apoiar o Bolsonaro, se mudaram de partido pra apoiar o Bolsonaro, justamente porque sabem que tem uma chance muito maior de se eleger estando do lado dele do que do outro lado, do que com outra pessoa, com outro candidato. Então, que surpresa é essa do Collor procurar o Bolsonaro, né? Aí, é engraçado ele falar que o Collor se rebaixa. Ali é isso. O Collor já vem arrastando asa pra cima do Bolsonaro há algum tempo, né? E pro Bolsonaro é tudo de bom, porque o Renan Calheiros, que é o grande aliado do Collor lá em Alagoas, é ótimo pro Bolsonaro tirar apoio do Renan Calheiros lá em Alagoas. O que puder fazer pra isolar o Renan Calheiros, melhor ainda. Então, não tem nada de estranho nessa notícia. E você repara o cara como é que ele fica aqui assustado, né? Não que não sei o que é lá. Ah, mas é porque ele se rebaixou e ligou com o clã das rachadinhas e não sei o que é lá. O homem que confiscou a poupança dos brasileiros se tornou o best friend forever do clã das rachadinhas e coisa e tal. O cara é desesperado porque descobriu que o Collor tá apoiando o Bolsonaro. O Collor já tá apoiando o Bolsonaro há um tempão. Esse pessoal fica... eles se fecham na bolha deles da esquerda de que não, não tem ninguém apoiando o Bolsonaro. Ninguém quer Bolsonaro. Por quê? Da bolha deles, ali nos jornalistas, ninguém quer Bolsonaro. Saiu dali, meu amigo. O mundo real é outra coisa totalmente diferente dessa bolha jornalística aí. Ao contrário, muito pouca gente apoia... é o Lula. Porque o Lula não tem como apoiar o cara, pô. O cara é um ladrão, não tem o que dizer. Enfim, tem político apoiando o Bolsonaro. Olha a ideia do cara, né? Outra coisa foi essa entrevista da CNN aqui com o presidente do BID, em que as apresentadoras da CNN botaram... O cara não vai falar da inflação no Brasil. E aí elas estavam achando que ele ia falar, criticar a inflação no Brasil, e ia dizer que a inflação no Brasil está fora de controle, não sei o que lá e coisa e tal. Só que o cara falou o contrário. Ele falou, não, olha só, a inflação tem em qualquer lugar, mas a economia no Brasil está muito bem. A gente está vendo um movimento de retirada de investimento da China e aumento do investimento no Brasil. E, no final das contas, está tudo muito bem, na verdade, no Brasil. O real é uma moeda subvalorizada, deveria ter um valor maior e coisa e tal. Ou seja, da mesma forma, eles acharam que para o mundinho desse pessoal, para a bolinha deles ali da esquerda, não, está um caos a economia, está terrível e coisa e tal. E a gente não vê isso, na prática você percebe que no mundo todo está tendo inflação. Não estou dizendo que seja uma coisa boa. E eu disse, inclusive, que Bolsonaro tem a vantagem de em 2021 ele não ter impresso dinheiro. Então, de fato, a gente teve uma inflação grande em 2020, os preços subiram agora, porque, lembra, a inflação é quando o cara imprime dinheiro, quando cria dinheiro do zero. O aumento de preço acontece depois. Então, a gente teve a inflação em 2020, os preços subiram em 2021 até agora, a tendência é começar a cair a partir de agora. Porque em 2021 não teve impressão de dinheiro. Agora, em outros países do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação está crescente lá ainda, está subindo ainda. Então, a posição do Brasil é uma posição muito boa na economia mundial. E o fato do pessoal estar tirando dinheiro da China para botar aqui no Brasil reflete um ponto muito importante. Primeiro, que o pessoal está vendo as instituições brasileiras como estáveis, como um ambiente propício a investimento. Isso é uma coisa que eu acho muito bom, realmente é algo que Bolsonaro trouxe aqui para o Brasil, permitiu esse tipo de investimento muito mais fácil, colocou um ambiente de negócio muito mais seguro e mais ágil também, menos dependente de decisão política, menos dependente de apoio político. Agora, o pessoal jornalista não vê isso, cara. O pessoal jornalista, todo mundo tem aquela história de que, não, Bolsonaro matou 300 trilhões de pessoas porque ele não trouxe a vacina. Aquelas histórias que eles inventaram, que não tem base nenhuma, e eles continuam acreditando nisso e continuam falando nessas coisas. É realmente uma coisa meio patética. A entrevista aqui do cara é bacana. Eu não vou tocar aqui não para não dar copyright. Mas aí depois elas ficam sem saber o que falar. Ele não criticou Bolsonaro como pode. Que absurdo. É isso daí. É o que eu falo. A economia está ruim. Está ruim no mundo todo. Aqui no Brasil a coisa está andando bem. Está melhor do que a gente esperava. Depois de uma pandemia, poxa... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.